Agora aqui no item 2, o que você precisa para viver? Você precisa para viver relacionado ao quanto você deve cobrar, é claro. Primeiramente, nós vamos abrir aqui. Você precisa ser muito honesto, pegar um papel ou Word ou qualquer outra forma que você possa anotar, um bloco de notas. Você precisa ser honesto consigo mesmo. O que você precisa realmente para você viver para que você tenha aquele retorno financeiro e você satisfaça as suas necessidades? Não que você... O que eu preciso para viver? Um jato? Um avião? Não. Mas o que eu preciso para viver? Pagar meu aluguel, me alimentar bem, ter um plano de saúde, ter um carro, etc. Por quê? Para você saber, no item 2.2, para você saber justificar o seu preço. Seu preço mesmo. Quanto você está cobrando por aquele serviço, você precisa saber justificar. Ah, eu gasto 5 mil reais por mês e eu tenho um trabalho que eu vou levar 30 dias para fazer. Se eu gasto 5 mil reais por mês com as minhas despesas, eu não posso cobrar menos de 5 mil naquele serviço, senão eu vou ficar devendo. Então você precisa justificar aquele preço. Aí é que nós vamos a um item bem importante, que são os lucros. Como você compor os seus lucros? Primeiro, você precisa saber qual é o seu método de trabalho. Que aqui dentro do método de trabalho nós temos como chegar no resultado deste projeto. Que é uma observação bem importante que eu vou fazer no final. Quais são suas entregas? Tempo de entrega para executar as ações, você precisa saber. Reunião e apresentação pode ser interna e externa. Externa ela é fora de casa, ok? Interna você pode utilizar WhatsApp, Skype, dentre outros o Zoom. Você consegue fazer uma reunião sem precisar sair de casa, mas independente disso, você está utilizando a sua internet, ok? Aqui eu destaquei algumas, Skype, WhatsApp, Zoom, Meet. E o seu trabalho em si, o retrabalho, certo? A refação, que é montar contrato, criar orçamento, mais serviços relacionados à burocracia. E aqui em cima, no primeiro item que eu deixei por último aqui, é como chegar no resultado de um projeto. Isso aqui, eu botei até ali, cuidado. Esse método pode ser eficiente com o passar do tempo, pois de acordo com a sua experiência, você diminuirá o tempo de execução de certos serviços. O que significa isso? Hoje, você utiliza um método para criar, por exemplo, um cartão de visita. Você já tem uma estrutura pronta, você utiliza a dela para criar o seu cartão de visita. Você leva 5 horas para criar um cartão de visita. Só que daqui a um ano, você vai estar com a habilidade muito mais apurada e você vai levar 10 minutos. Claro que isso aqui é uma suposição. Você vai levar 10 minutos para criar esse cartão de visita. Então, na hora dos cálculos, que a gente for fazer os cálculos das tabelas, etc., você pode estar diminuindo o seu tempo de execução, mas o serviço é o mesmo. É um cartão de visita. Quando você demorava mais tempo, você cobra 500, agora eu demoro uma hora só, eu vou cobrar 100. Não pode ser assim. Não pode pensar dessa forma como o resultado do seu projeto relacionado aos métodos. Então, ter muito cuidado com relação aos métodos de realização de tarefas. Tá legal? Agora nós vamos aqui para fechar isso aqui, o compor os lucros. A gente já viu o parâmetro de lucro no Brasil. Isso aqui é mais uma observação aqui e é interessante a informação. Relacionado aos lucros, vendo numa visão ampla, nós temos aqui o geral de um relacionado a lucro, da tua venda em si, você tem 10% fica para o mercado, ok? O comércio, na verdade, o comércio consegue uma base de 10% das vendas. Relacionado aos lucros, os serviços que são os nossos, né? O serviço de freelancer, criador de aplicativo, o cara que trabalha em casa ali, trabalhando 24 horas dentro de casa ali no home office. Você consegue 20%, uma base de 20%, ok? Dos lucros, 50% fica para os serviços tipo premium e acima de 50% caso você queira trabalhar, que tem uma demanda mais profissional ou que você queira lucrar mesmo por sua conta, 200%, 300%. Mas aí, se na base, se ali na média do mercado, um exemplo, o cartão de visita for 50 reais, 50, 60, 80 e você botar o teu 3 mil reais, fica nessa acima de 50% com relação ao ganho do lucro aqui, tá bom? 시다, bora, tá bom? Da, bora, tá bom?